A polícia militar e uma equipe do SAMU esteve no local, em uma área de mata na estrada que dá acesso à comunidade de Fazenda da Barra, a cerca de um quilômetro e meio do perímetro urbano de Pato Branco. Os gritos de socorro da vítima foram ouvidos na manhã desta segunda-feira por um agricultor que cortava grama em seu sítio próximo ao local e acionou a polícia. Segundo o capitão Benjamim, o homem estava amarrado em uma árvore apenas de cuecas quando foi encontrado pela equipe. Ele contou à polícia que teria sido vítima de uma ação de uma facção criminosa. Inicialmente ele achou que fosse uma abordagem de policiais, logo na sequência, a partir do momento que colocaram ele no veículo, ele percebeu que não se tratavam de policiais e eles já informaram que se tratava de uma represária em razão dele já ter sido preso e no momento que estava na prisão ter se faccionado, ter se batizado em um grupo. E esse grupo estaria cobrando, então, situações dele, débitos anteriores e por isso que ele teria sido amarrado nessa comunidade aí no interior. O médico Flávio Esbardelotto, do SAMU, que chefiava a equipe socorrista, disse que ele apresentava sinais vitais normais. Estava hidratado e não apresentava sinais externos de agressão. O quadro clínico da vítima não corresponde aos fatos por ele, narrados à polícia militar. Estava hidratado, os dados vitais deles depois que a gente viu na unidade estavam adequados, não mostram que ele estava há muito tempo no local, não tinha nenhum sinal de agressão contra ele, não tinha nenhum sinal de fratura. O estado geral dele era muito bom, por sinal, e os dados vitais estavam normais. A gente só fez o protocolo nosso de trauma, porque a gente não sabia o que tinha acontecido com ele. Fizemos a parte de acesso venoso para ele e levamos ele para o UPA, totalmente contactando com o meio, com a gente daí. Informações de que ele estaria lá desde sábado, no quadro clínico, não bate? Não, não. Se ele tivesse há tanto tempo, mais de 24, 48 horas, com a temperatura que a gente teve esse final de semana, ele estaria bem mais, o estado geral dele seria bem pior, ele estaria mais desidratado. Não, muito pelo contrário, ele estava bem hidratado, os dados vitais estavam bem normais para a idade, para o período, para a idade cronológica dele. Eu não acredito, sinceramente, que ele estivesse há mais do que 12 horas lá. Adalto Moreira, de 44 anos, teria uma série de passagens, três delas por estupro, segundo a Polícia Militar. Ainda estavam respondendo, no trânsito não foi julgado, pode ser que ele seja inocentado dessas acusações, mas inicialmente houve os registros aqui, os indícios e encaminhamentos desse indivíduo, que se encontra monitorado, inclusive, ele estava com tornozeleira, e agora nós estamos levantando se tem vínculo diretamente com essa questão dos crimes que ele cometeu, ou até mesmo com algumas situações dentro do sistema prisional, caso ele tenha tido algum problema, alguma desavença dentro do próprio sistema prisional.